Como cadastrar chave PIX no sistema SMB Store Online? Olha, é bem simples, tá? Eu vou vir aqui no menu, venho aqui na parte de financeiro, formas de pagamento, dentro da forma de pagamento tem uma opçãozinha chamada Epix, tá? Então eu vou cadastrar aqui uma nova forma de pagamento, tá? Vou dar um nome pra minha forma de pagamento, vou colocar aqui a coisa aqui, e aqui, ó, Epix, ó. Então eu vou marcar aqui que sim, vou digitar minha chave PIX, e aí eu seleciono o tipo da minha chave PIX, tá? Depois disso eu posso fazer um teste pra ver se ele tá gerando QR Code certinho, né? E aí na venda, pra incluir, é bem simples, tá? Então eu já incluí um produto na venda aqui pra teste, ó. Ao incluir uma forma de pagamento que tenha PIX, vou colocar isso aqui que já tá cadastrado, ele vai aparecer esse símbolo do QR Code aqui. Então eu posso estar clicando aqui, que já vai aparecer aqui o QR Code, ou ao clicar em faturar a venda, se o sistema identificar que tem uma forma de pagamento PIX, ele já vai aparecer aqui pra mim a chave, e aí depois quando a gente fizer o pagamento, basta eu marcar aqui e faturar a venda.